Eu te espero lá embaixo, na brinquedoteca, para a gente brincar. Até logo! Tem essa coisa interativa, de mexer, movimento, posição. Então a gente tava fazendo... Eu sou o Bruno, eu trabalho na startup NTU. Sediada no CETEC, na USP. Uma startup fundada em 2017, voltada para a área de educação e saúde. Na parte de educação, a gente tá focado em trazer a robótica para as escolas. Facilitando a interação com algo novo. Por exemplo, o robô é um mercado novo. Uma coisa nova que tá começando agora. Ele tá em construção. É uma coisa que tem muita perspectiva de futuro. Então, a gente leva na escola o robô. Porém, um físico. Fica muito caro. De levar 40, 50 robôs. Então a gente usa o simulador na web. Totalmente no navegador, na nuvem. Sem nenhum problema. Não precisa instalar nada. E o aluno, ele consegue ter exatamente o mesmo movimento, o mesmo sistema. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele consegue mexer do mesmo jeito que mexe o físico. Então, ele já aprende com o simulador a usar o físico. A gente tá tendo um programa piloto no Colégio Gordo Seguro. E lá a gente trabalha com matriz, posicionamento de coordenadas e etc. Então, eles aprendem a fazer no simulador. O professor passa a atividade, a dificuldade do dia. Por exemplo, eu quero que posicione os blocos. Eu quero que crie alguma coisa. O aluno vai, faz aqui. E depois que ele terminou, ele leva até o professor. E o professor que tá na sala, só com o robô, vai e mostra o mesmo código funcionando no físico. Mostra os blocos. Traz uma ligação. Aqui os bloquinhos. Dá pra ver que eles rodam diretamente em Python. Isso aqui é uma ferramenta open source do Google, chamada Blockly. Ele tem a capacidade de rodar, converter código em bloco de Javascript. Aqui a gente tá usando a linguagem de Python. E aí, ele aprende, a criança aprende matemática e programação com tabela. Facilita. Muito legal. Que é um processo muito lúdico de aprendizagem. Traga um porquê, um motivo pra aprender. Porque muitas vezes eu me perguntava, pra que serve esse conteúdo? Pra que eu vou usar essa coisa? O robô pega e explica. Ele fala, ó, eu consigo, como atriz, eu consigo fazer um jogo da velha, por exemplo. E nem me jogou aqui, linha 3, coluna 3. Bom. Desde sempre, a humanidade se depara com os mistérios do futuro. E constantemente, se arrisca a adivinhar como serão as próximas eras. O futuro já foi imaginado assim, assim, assim e até assim. E não é que a ficção antecipou boa parte da atualidade? Isso mesmo. Os robôs já estão presentes em diversos países do mundo. Só que ao contrário da ficção, onde não se explica como eles funcionam, no mundo real, a coisa é bem diferente. Não existem truques nem efeitos especiais. É tudo muito claro. Um grupo de especialistas desenvolve comportamentos para os robôs humanoides num espaço virtual chamado de nuvem. De lá, esses comportamentos são enviados ao robô escolhido que executa os comandos conforme planejado. Isso possibilita uma vida mais fácil, inclusiva e divertida para todos que já têm acesso a essa tecnologia. Dessa forma, os modelos de humanoides se multiplicam através de diversos fabricantes, aumentando sua presença nos lares e facilitando a vida de milhares de pessoas ao redor do planeta. No Brasil, essa realidade não será diferente. Até 2020, espera-se que os robôs humanoides ocupem seu espaço também por aqui. E para facilitar essa transição, desenvolvemos comportamentos para robôs humanoides na nuvem, que podem ser utilizados antes da presença física dos mesmos. Através de um simulador, os usuários podem visualizar os comportamentos desejados para seus robôs virtuais. Com aplicação em educação e entretenimento, a NTU disponibiliza ambientes 3D para facilitar a visualização desses comportamentos. Além disso, o sistema oferece condições e incentiva a cocriação de comportamentos por desenvolvedores e usuários. Assim, a estrutura NTU permite a formação de uma rede de criação, cocriação e compartilhamento, incluindo o incentivo ao crowdsourcing, que será capaz de preparar a população para um futuro agora já não tão distante. Quando os robôs físicos chegarem ao Brasil, estaremos muito bem preparados para recebê-los. E a NTU, certamente, estará desenvolvendo outros produtos para encarar os novos desafios do futuro. NTU. Tecnologia em Software. E a NTU, certamente, estará desenvolvendo outros produtos para encarar os novos desafios do futuro.